E aí Davids Love Funk, cê é louco hein cachorreira Pai mas isso não cachorro, aqui as mina não vem tá Deve tá ouvindo isso aqui tudinho mijando o Guaraná Madruga propícia pra sacar a nave na rua Sempre ando desposonando da pano perrado De Prada Milano mirando as bebê da rua Gatona pode vir que hoje o bolso tá forrado Jogado, na pé de uma milha que comprei do outro lado Vivo na loucura agora que tô milionado Dinheiro na caba, tem até um pouco enterrado É o bondido anonimato Minha coleção de carro é só nos melhores amigos Colecionando casa, cara em cada condomínio Assombrando a macana, o toque tá o Joãozinho É a tropa do sigilo Vários bicos querendo saber o que nós tem, o que nós faz Mas fica a dúvida Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Madruga propícia pra sacar a nave na rua Sempre ando desposonando da pano perrado De Prada Milano mirando as bebê da rua Gatona pode vir que hoje o bolso tá forrado Jogado Na pé de uma milha que comprei do outro lado Vivo na loucura agora que tô milionado Dinheiro na cabaterra até o pouco enterrado É o bondido anonimato Minha coleção de carro é só nos melhores amigos Colecionando casa, cara em cada condomínio Assombrando a macana, o toque tá o Joãozinho É a tropa do sigilo Vários bicos querendo saber o que nós tem, o que nós faz Mas fica a dúvida Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Amém